Muito bem. Bom, nós estamos falando aqui com o professor Zé Beno de Arruda, presidente do Conselho Municipal dos Direitos dos Negros. Conselho que tomou posse recentemente e começou os seus trabalhos agora no começo do ano, né professor? Perfeito. Já após a posse, já fizemos três reuniões, uma de eleição, duas de liberativa. Estamos construindo o nosso plano de ação, já com alguns viés, indicando que no mês de março nós estaremos aqui em Três Lagoas, após o prefeito assinar a lei que garante do dia 21 em diante a Semana Municipal da Cultura das Religiões Áfricas Brasileiras, entendeu? Então é também um ganho. Por quê? Porque a cidade é diversa, né? E tem as pessoas e cada um deve ser respeitado dentro do seu contexto. E tem essa questão das religiões, das matrizes africanas, que até então estavam sendo muito perseguidas. E em Três Lagoas estão ganhando espaço para ter uma semana, né? Para elas mostrarem para a cidade, para elas mostrarem para a sociedade, né? Desmistificar algo que tem aí que muitas pessoas não entendem. Então é uma oportunidade que aqueles adeptos às religiões de matriz africana vão ter. E é uma programação intensa e também com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos do Negro. Também como o Dia da Mulher, que nós comemoramos em 8 de março, é histórico o Conselho fazer alguma atividade, algum debate, principalmente voltado à questão da mulher negra. Muito bem. Dizendo a você que essa lei que estabelece a semana das religiões de matriz africana foi aprovada pela Câmara Municipal e sacionada pelo Prefeito Guerreiro. É por isso que nós estamos trabalhando, né? Para março já termos esse evento aqui. E a você que está nos assistindo, venha participar conosco aqui do Carna 13 2024. Hoje, sexta-feira, a partir das 19 horas. Amanhã, sábado, a partir das 19 horas. E no domingo à tarde, uma matinê com toda a galerinha, os menininhos, os menininhas, junto com seus pais, seus avós, seus tios, para brincar esse carnaval na nossa cidade. Bom, muito obrigado, professor José Beto, por mais essa entrevista. Bom carnaval! Eu que agradeço ao espaço de vocês. Estamos aqui sempre à disposição para falar sobre tudo aquilo que envolve a questão do Conselho Municipal dos Direitos do Negro de 3 a 2.